Bom, existem diferentes fatores. Nós estamos começando a mencionar que dentro de nossa procedura, aqui na Aruba acaba, nós estamos começando a pedir informação. E saque também para meio de nosso formulário estándar para fazer petição para tratamento médico do exterior. Que também não cabe, mas tem algum dado básico. E também, por exemplo, é pergunta sobre, por exemplo, que medicamento um paciente está usando, em que condição a pessoa está, se é uma pessoa que está usando um rol de suicídio, não é? Então, se for de aí, não cabe, vou poder reparar, que a gente fez de sua banda, de seu formulário de petição, para que o médico do exterior está pedindo especialista, cabe, para ganhar alguns dados, não, arriba e saque, para o motivo que no momento em que não vai evaluar a petição, já tem certa informação, não cabe, de a paciente. Banda de esse, no momento em que, mais claro, nossa comissão vai evaluar e saque, a gente vai precisar de a comissão independente de profissionais e médicos, que está trabalhando para a AZVI, que está com esse grande overscrevenção do ZORAG, que está evaluando o petição, e está dando um conselho, e não acaba de receber certa informação na base de formulário aqui. Banda de esse, não pode pedir informação adicional, então, a comissão aqui, sempre por contato especialista, para informar mais sobre o paciente, se não falta alguma informação. Isso aqui, por isso, de duas maneiras, seja, não pode comunicar telefonicamente com o especialista, ou, não pode mandar por escrito, para mandar pedir e dados, não, qual roupa e viaja está em caso, para o motivo que eu vou quieto, se não, bambiça preta e blanca, documentar, para poder render mais melhor a petição. Uma vez que há uma aprovação, a AZVI, de sua banda, está pedindo também, para procurar, para ter o que nós chamamos, um reporte médico, preferívelmente, no idioma inglês, para mandar esse aqui para o exterior, que também, para ter que adelantar. Esse aqui, verdade, tem algum caso, não está na grande escala, me disse mencionar, mas não está até tem, tem passado algum caso, ou não está bem bom, e, atualmente, nós está meizando melhorando esse aqui, pois esse aqui está um motivo, não tem também, que, entrando 1 de abril, e aí, aqui, nós começamos a trabalhar em geloço, com algum clínico novo na Colômbia, entre outros, com a meta para melhorar a comunicação, então, procurar para certos documentos, não tem mais na Ordo, etc. Esse aqui está um trajeto, que nós estamos encaminando, de maneira mais vista, nós temos, talvez, um dois ou três clientes, com a meta, e, assim, nós, que, em verdade, talvez, tem algum documento, talvez, 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 um portátil, ou, talvez, um resultado, de um test, sem embargo, é assim, assim, que é algo, que nós temos, deberto a atenção, pois, eu, isso, é, que, estava, nos meta, e, nos meta, nós, que, percurar, para cada, assegurado, que, uma aprovação, para o bairro exterior, para todos os caras, e, para, melhorar a comunicação, entre tanto, nos, doctrinos na Aruba, como, doctrinos no exterior, especificamente, no caso de Colômbia, me, por mencionar, também, que, nos, oferecer, nos especialistas, na Aruba, voral, e, são, nang, que, a bambisa, e, se, hopi, petisyon, na, para o medico, do exterior, para, sobre, manera, bozo, nang, sacaba, da, cita área, nang, especifico, tawardo, mas, hopi, manda, a fo, me, podo, na, e, hample, sinos, e, top, maleza, na, a fo, tam, mas, tanto, gêne, na, maleza, na, cardiofascula, de, curaçom, e, ader, lã, gêne, na, maleza, de, uo, e, tam, gêne, para, tratamento, de, câncer, des, oncologia, e, especialistas, na, de, eramon, aqui, nos, ofreceram, tam, e, possibilidade, para, por, vai, e, conocê, nos, hospitalan, e, tabeis do que o processo, para poder concretizar, esse aqui, para, assim, não, conocê outro, pero, tam, para poder mejorar, esse tipo de problema, na, aqui.